A rua estava muito fria, homie Pasta! Real shit! Flo! Flo que não presta Eu tenho Flo que não presta, meu way Sempre anotei Quando me pedem pra cuspir no beat Eu sempre vomitei We need a shit for real Agora o preço subiu Sempre se viu Mas carrega o pistola no deal Porque a metade do bairro sumiu Mas as drogas quem é da rua consumiu Eu tenho Flo no meu stock Faz cara doce Amargamente tá contente Nesse rap tem meu blood Tenta-se pôr de estereza O dia da tua morte Foi o tempo que provoca sua forte Até uma gala me fala já foste Meu pai pediu pra eu parar dentro da noite Vou correr de dia atrás do pacote Da massa que faço no palco Café e a tal, olha de lado Let me analisa no quadro Eu vou assinar mais contratos Pra quem não odeia I love you Dizem que eu tenho mal hábito Tô na tua boca mau hálito Com trope faço salário Eu não quero contar zero Visto que faço guito Diamantes no belo e comprimiço Skiki Skiki, muito quilo Esse é o meu lado animal Que o rap não dá animal Já não canta, agora animou Vejo meu povo se animou Mas não tô vida lama Eu não sou da vossa laia Não cita e nem compara Porque eu não sou do mundinho Sou da rua lá da baixeira Bombomolha não tem nada Diferente desse naga Eu nem sigo a história marcada Por favor e não compara Nunca na vida compara Reira nunca mais faz isso Me compara com esse buguinho Por favor e não compara Nunca na vida compara Reira nunca mais faz isso Me compara com esse buguinho Você não atropes filho Pra meu atropes buguinho Então fecha o focinho Te falta mais anil Nessa estrada Na selva tudo é quino Que eu lanço tudo é hino Vocês perderam o brilho Agora iluminem qualquer banda Tá te doer O povo é que me mete de pé Tem banda de letra Só querem me ver Na minha baixeira Não falta quiser Vivo do rap Não tô a depender Prepara caixão Tua dama me morreu Usa rap Guia disse que fez ateu Tô sempre no beat Parece o teu Rala fardo brisa E meu sucesso é teu Não me compara Na na Tô com o Lourenço Na na Tenho que ter mais calma Da seu tempo Não para Porque essa vida Se dormes te levam até a cama Não me compara Controla a ganza Ouvindo mais que um cantor Da que zombar Vim tirar o vosso pão Não amagoga Vim tirar o vosso nome da história Parei em depulho O rap de Angola Dava barra agora me puxou Ela tá a pensar que ainda sou Wiki se atrapalha com esse erro Já tem um baby mama Tem passou Meu mano tô vida lama Eu não sou da vossa line Não cita e nem compara Porque eu não sou do mundinho Eu sou da rua lá da bacheira Bom bom mulher não tem nada Diferente desse nada Eu nem sigo a história marcada Por favor e não compara Nunca na vida compara Reira nunca mais faz isso Me compara com esse burguinho Por favor e não compara Nunca na vida compara Reira nunca mais faz isso Me compara com esse burguinho Nunca na vida compara Nunca na vida compara Logo Nunca ma Nunca na vida Nunca na vida Nós o futuro AQUI ACivas Terá 궁 Acontece!